Boa tarde, estamos dando início a esta segunda live especial nesta semana de aniversário da Primeira Igreja Batista Bíblica de Vitória da Conquista, que nesta semana está completando 122 anos de existência. Ontem nós falamos um pouco do surgimento da Igreja, tudo começou com uma Bíblia e pelo que pesquisamos, Salomão Ginsbor doou uma Bíblia para Antônio Teófilo de Queiroz. Antônio Teófilo de Queiroz foi o missionário que estava sendo perseguido pela pregação do Evangelho e ali na cidade de Jaguacuara ele pede socorro e ganha proteção de Tertuliano da Silva Guzmão e sua comitiva, que retornavam de viagem após comercializar o gado em Santo Antônio de Jesus. Tertuliano, protegendo esse missionário Teófilo de Queiroz, ganha uma Bíblia de presente e ao chegar em Vitória da Conquista ele começa a ler a Palavra de Deus, entrega a sua vida a Jesus, entende o plano de salvação através da leitura da Bíblia e entrega a sua vida a Jesus. Reúne familiares e amigos e começa a ler a Bíblia e muitos vão entregando sua vida a Jesus. Temos o relato que em 1897 já haviam 34 crentes aqui na nossa localidade. Mais adiante, em 1899, foram realizados os primeiros batismos e em 4 de fevereiro de 1900 é inaugurada e fundada a primeira igreja batista. Nós apresentamos na live a Bíblia que deu origem à nossa igreja, que foi preservada pela família e hoje está em posse da igreja após a família ter doado. A Bíblia que foi impresta em 1884 em Nova York pela Sociedade Americana da Bíblia. E esta Bíblia, ela também tem um valor histórico muito grande, não só por ter sido a Bíblia que deu origem à nossa igreja, a primeira igreja batista, ao trabalho protestante, ao trabalho evangélico aqui em Vitória da Conquista, na região sudoeste da Bahia, como ela também tem um registro histórico dos descendentes de Tertuliano. Entre o Antigo e o Novo Testamento, nesta Bíblia, há um espaço para se colocar registro familiar. E Tertuliano começou a colocar o registro dos seus filhos, nome e a data de nascimento. Então, a sua filha mais velha, Joana, nasceu no dia 2 de julho de 1856. E então ele foi descrevendo o nascimento dos filhos, inclusive colocou a data de casamento. Ele casou no dia 7 de janeiro de 1855. E depois começou a registrar os falecimentos. E uma pessoa, depois de posse da Bíblia, registrou o falecimento de Tertuliano e começou a registrar os demais falecimentos que aconteciam na família, tendo assim esse valor histórico muito grande. Também pudemos apresentar, na live anterior, os certificados de batismo originais, realizados em 1899 pelo pastor Antônio Teófilo de Queiroz, o certificado de Olive da Silva Guzmão e também de Manuel Gonçalves de Oliveira, realizados nos dias 22 de outubro de 1899, poucos meses antes da fundação da nossa igreja. Também apresentamos esse certificado de batismo original de Eloia Moreira dos Santos, que aconteceu em 1902, no dia 21 de novembro, na Fazenda Felícia, onde estava o primeiro templo da igreja e que foi realizado pelo nosso primeiro pastor Antônio Teófilo de Queiroz. E nós avançamos, colocamos algumas matérias publicadas no jornal Batista, também alguns recortes do livro A História dos Batistas, mostrando o início da igreja aqui em Vitória da Conquista. Paramos no ano de 1905, mas mostramos também um recorte do jornal Batista, já de 1927, mas que mostrava o calendário Batista no mês de fevereiro. E lá constava que no dia 4 de fevereiro de 1900 surgiu a primeira igreja e no dia 14, dez dias depois, uma intensa perseguição levantou-se aqui em Conquista contra os crentes. Está registrado ali no jornal Batista. E essa perseguição que houve contra os crentes aqui, nós temos também o registro em dois livros. Primeiro, no romance de uma construção, da autoria do pastor Gerson Rocha, o saudoso irmão Altímio Teixeira, faz um relato histórico. Seus pais se converteram na igreja, ouvindo a mensagem do evangelho logo após a fundação da igreja. E esse irmão, Altímio Teixeira, sobrinho, foi membro da igreja desde 1923. E ele deixou aqui um registro histórico muito importante que o pastor Gerson Rocha colocou no livro O Romance de uma Construção, na segunda edição. E ele fala, ele trata dessa questão da perseguição, assim como um livro escrito também aqui por um autor de Vitória da Conquista, Israel Zai Araújo Orico, escreveu o livro Mulheres que Fizeram História em Conquista. E uma das mulheres onde ele conta a história, onde ele faz a biografia, chama-se Melânia da Silva Gusmão, e era filha de Tertuliano. E ele fala da inauguração do templo em 1905, já na cidade de Vitória da Conquista, já na área urbana, e então ele destaca também a perseguição que houve antes da inauguração do templo aqui na área urbana. Então, como dissemos inicialmente, o primeiro templo, inaugurado em 2 de setembro de 1900, na Fazenda Felícia, em propriedade de Tertuliano, e em 1905, é inaugurado o primeiro templo na área urbana. Nós vamos aqui ler um pedaço, inicialmente, do livro de Israel Zai Araújo Orico, Mulheres que Fizeram História em Conquista, quando ele fala no capítulo de Melânia da Silva Gusmão, contando a história de Melânia da Silva Gusmão. E na página 193, ele então diz, Melânia continua em suas pregações, cresce o número de adeptos e a Igreja Batista é mais que uma realidade. Jesus, na sua infinita bondade, permitiu aos filhos Melânia e Tertuliano arrebanhar as suas ovelhas desgarradas e reuni-las no aprisco conquistense. Juntos alimentam um único sonho agora, construir o Templo Batista em Conquista. Já antes haviam edificado a Casa de Deus na Fazenda Felícia. Agora, porém, a obra exigiria mais esforços, pois que de maior envergadura. Outros obstáculos também surgiriam. Nada os desanimaria, porém. Ali mesmo, na Rua da Várzia, e aqui eu abro um parêntese, hoje o nome da Rua é 2 de Julho, Melânia e o pai levantaram modesta a igreja. Modesta, sim, mas que beleza. A primeira dessa seita religiosa em conquista. Que maravilha. Murmurante, o riacho do Poço Escuro passava-lhe próximo, sobre o alvacento leito de pétreos seixos arredondados, em cujas margens, rendilhadas pelo capim mimoso, vinham a perdiz e a codorna descentar-se. Ali, nas águas piscosas e cristalidas, a meninada de então banhava-se ou pescava longas fileiras, longas fieiras de piabas. Então vai descrevendo um pouquinho sobre a construção do templo e até que chega no dia da inauguração. Para o grande dia da inauguração, fora convidado o pastor Antônio Teófilo de Queiroz, nosso primeiro pastor ali na Fazenda Felícia, ilustre ministro evangélico da Igreja Batista. Estava-se no mês de outubro de 1905. O inesperado acontece. Conhecida a senhora conquistense, muito respeitada por seu valor e coragem indestemida, além de muitos e bons préstimos à comunidade local, manda dizer aos batistas que as portas do templo não devem ser abertas, sob risco de haver morte. E de sua palavra, ninguém jamais ousou duvidar. Torna-se insustentável a situação. Grandes cruzes negras são pichadas nas portas das casas de todas as pessoas simpáticas à causa batista. O trabalho foi executado à noite, dentro do mais completo negrume, nas frias garuentas e escuras noites conquistenses, e pela manhã, este era o quadro da cidade. Cresce o clima de apreensão. Agora, tudo poderia acontecer, até mesmo uma batalha campal que, para tanto, sempre estavam prontos os homens da época, se ofendidos em seus brios. E a ofensa ali estava aos olhos de todos, o símbolo do cristianismo injuriosamente lançado na calada da noite. A cidade estava dividida e seus líderes locais competiam agir rapidamente. Zelosos de suas obrigações para com a comunidade, não se fazem esperar. Assim, os coronéis Gugé e Maneca Moreira dão inteiro apoio aos batistas e intimam a senhora líder do movimento contrário à inauguração da igreja a deixar os adeptos da religião protestante em paz. Por sua vez, o padre Olímpio condena veementemente a atitude de seus fiéis e ameaça-os com a excomunhão e o fogo eterno, caso não respeitem o culto batista. Mas Brando, ao final do longo sermão, faz ver aos seus seguidores ser direito de cada um optar pelo culto religioso que lhe aproveram. E, finalmente, a paz volta a reinar em conquista. Chega o dia 22 de outubro de 1905. Tertuliano realizava o grande e inesquecível sonho seu e de sua filha. Melânia chorava de alegria. Por fim, efetuava-se o primeiro culto batista numa igreja desta religião em conquista. Ali estava o pastor Antônio Teófilo de Queiroz. Lá, pai e filha, Tertuliano e Melânia, de mãos dadas, elevavam preces de agradecimento ao meigo nazareno. Esse fato da perseguição, e como nós podemos citar aqui, ler nesse texto, as cruzes pichadas nas portas das casas dos crentes, também foi relatado por Altínio Teixeira, sobrinho, no seu relato histórico, que está no livro Romance de uma Construção, na segunda edição. Ele diz, Levantou-se logo uma perseguição encarniçada por parte dos fanáticos católicos, orientados pelos padres da época, de tal forma que o pastor Queiroz, principalmente o mais atingido, sofreu duras consequências. Dentro da igreja, os crentes eram apedrejados. Numa dessas ocorrências, a esposa do pastor foi atingida por uma pedra, que lhe causou um tumor no local, e disso, ela veio a morrer mais tarde. Aqui eu abro um parêntese, após ler esse relato histórico, dentro desse contexto, e também conversando com uma membro antiga, cuja mãe foi uma membro antiga aqui da igreja, o relato que nós temos, e chegamos à conclusão, de que essa esposa de pastor que sofreu a pedrada foi Isidória, a mulher do nosso primeiro pastor, do nosso primeiro pastor, Antônio Teófilo de Queiroz, Isidória Gusmão de Queiroz, filha de Tertuliano, foi essa mulher que tomou a pedrada, que sofreu essa pedrada na hora do culto, e veio a morrer mais tarde, porque desenvolveu um tumor no local. Altino diz, fecha aqui o parêntese, Altino continua o seu relato, dizendo, Os filhos dos crentes eram molestados pelos moleques de rua. Eu fui cercado várias vezes por eles para me obrigar a beijar cruzos feitas de gravetos, ao que me recusava. Muitas outras experiências ultrajantes viviam entre eles. Essas perseguições duraram um bom tempo. E ele acrescenta, Os perseguidores inconformados inventavam outra forma de perseguição. Formam um grupo e saem às ruas com latas e pincéis, meia-noite, pintando as portas das casas dos crentes com piche, fazendo cruzes em cada porta. Na porta da casa do pastor, fizeram uma do tamanho da porta. Nós vamos agora ver aí a imagem que nós temos. Primeiro, você vai ver a imagem do templo na Rua da Várzea, hoje, Rua 2 de Julho, e esse templo ficava na Rua da Várzea, na Rua 2 de Julho, número 25. E ao lado, você vai ver, então, uma foto da época da perseguição, as cruzes pichadas nas casas dos crentes. Então, você está vendo aí esta imagem, os crentes na frente da igreja, na Rua 2 de Julho, antiga Rua da Várzea, e ao lado, uma imagem da época da perseguição, as cruzes pichadas nas portas e janelas das casas dos crentes. com o passar do templo, a perseguição foi diminuindo. Você vê aí, então, o interior, agora, uma foto aí do interior da igreja na Rua da Várzea, o nosso segundo templo, o primeiro lá na fazenda, na Rua Felícia, e agora, o segundo templo na Rua 2 de Julho, já na área urbana. mais adiante, em 1911, a igreja recebe uma visita especial, a visita de Salomão Ginsburg, o judeu errante no Brasil, e relatado, inclusive, nos jornais da época aqui. O jornal A Conquista, no ano 1, em publicação de 18 de novembro de 1911, jornal número 28, páginas 2 e 3, e aí você tem essa matéria falando dessa chegada, dessa visita de Salomão Ginsburg aqui na região, essa matéria está falando, inclusive, da ida dele a Condeúba, visitando a igreja de Condeúba e visitando a redação do jornal também. E ao lado, nós temos aí Salomão Ginsburg montado a cavalo, essa foto foi tirada do jornal Batista de 1912, mas é de 15 de fevereiro de 1912. Falando dessa viagem que ele fez em 1911 à Bahia, ele montado no cavalo, essa viagem foi feita muitas vezes montado num cavalo, ele conhecendo aqui a região sudoeste, e então nós temos o registro. Salomão Ginsburg, um judeu errante no Brasil, missionário de origem judaica, que veio, que se converteu, veio ao Brasil, aqui abraçou a denominação Batista, tornou-se missionário da Junta de Richmond, dos Estados Unidos, aqui no Brasil, evangelizando na Bahia, foi o editor da primeira edição do Cantor Cristão, com 16 hinos, por isso chamado de O Pai do Cantor Cristão, e tudo indica, então, que ele que começa a história da nossa igreja, doando a Bíblia a Antônio Teófilo Teófilo de Queiroz. Em 1911, ele então faz esta visita à nossa igreja. Há um detalhe também nessa época, no Ministério de Antônio Teófilo de Queiroz, muito interessante. Primeiro, essa visita aí de Salomão Ginsburg, e depois temos também aqui, conforme artigos do jornal Batista, a primeira matéria de 4 de julho de 1912, falando aí da comemoração do Dia de Ação de Graças, e também do Instituto Gusmão, a primeira escola que teve, então, aqui na igreja, Instituto Gusmão, que em 1912 tinha 22 alunos. E na sequência, nós temos esse recorte de jornal de 14 de novembro de 1912. Fala do batismo de José Vanderlei Pereira e muito interessante como termina essa notinha aí do jornal Batista, falando da nossa igreja. Nos diz, o irmão pastor Antônio Teófilo de Queiroz batizou na igreja de Conquista, Bahia, o irmão José Vanderlei Pereira. A mesma igreja guardou os dias 6 e 7 de outubro de oração pela vinda do Senhor Jesus. Que lindo sabermos que a nossa igreja começou com esta visão, a volta de Jesus Cristo. nos dias nos dias 6 e 7 de outubro de 1912. A igreja orou pela vinda do Senhor. A igreja esteve ou em oração pela vinda do Senhor. E hoje é um dos lemas da nossa igreja, aguardando juntos a segunda vinda de Cristo. Uma igreja que começou com uma Bíblia, alicerçada na palavra de Deus, desejando a volta de Jesus Cristo. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Em 1914, assumiu o ministério da igreja o pastor Antônio Marques da Silva, conforme registrado aí no Jornal Batista, número 29, de 16 de julho de 1914. O pastor Antônio Marques chegou aí em Vitória da Conquista no dia 6 de abril e no dia 12 e tomou conta do pastorado da igreja na mesma cidade. O pastor Antônio Marques da Silva então é o nosso segundo pastor. Depois de Antônio Teófilo de Queiroz assume Antônio Marques da Silva. Nós não temos nenhum registro fotográfico de Antônio Teófilo de Queiroz e temos esse registro aí de quem seria o pastor Antônio Marques da Silva. No ministério do pastor Antônio Marques da Silva nós temos a elaboração do estatuto de 1914 e um detalhe muito interessante nesse estatuto de 1914 é que ele fala das propriedades da igreja a rua 2 de julho nosso segundo tempo número 25 e também de duas propriedades na Fazenda Felice que então pertenciam à igreja Fazenda Felice de Tertuliano da Silva Guzmão mas duas propriedades ali eram doadas que pertenciam à igreja. Depois do pastor Antônio Marques da Silva tivemos como pastor na nossa igreja José Félix mas nós temos pouquíssimos registros do pastor José Félix aqui em nossa igreja. Temos esse Jornal Batista de 21 de outubro de 1915 que nos leva a entender que o ministério do pastor Antônio Marques da Silva foi um ministério curto. Em 1914 ele assumiu em abril de 1914 mas em outubro de 1915 já havia outro pastor que é José Félix e a única menção que nós temos aqui não temos foto e a única menção que temos do ministério dele aqui foi essa nota que saiu no Jornal Batista de 21 de outubro de 1915 onde fala ele foi num velório é um velório que aconteceu em Jequié e ele com o irmão de Vitória da Conquista foi até esse velório em Jequié e a pessoa que escreveu lá de Jequié agradece a presença do pastor José Félix e desse outro irmão de Vitória da Conquista nesse velório é o registro que nós temos além lógico de informações dos membros mais antigos que escreveram anotações contando a história da igreja e citam o pastor José Félix em 1919 está aí no Jornal Batista de 1919 do dia 9 de janeiro assumiu o ministério da nossa igreja o pastor Casemiro Gomes de Oliveira o pastor Casemiro Gomes de Oliveira então ele assume o ministério da igreja e tem um relato muito importante também do irmão tímido no seu relato histórico publicado no romance de uma construção segunda edição ele aqui coloca o seguinte posteriormente a igreja convida o pastor Casemiro Gomes de Oliveira recém consagrado ao ministério em Recife e Pernambuco para seu pastor deixa aqui eu abrir um parêntese talvez estudando um pouco da história da igreja até mesmo um pouco da história de Casemiro Gomes de Oliveira e eu entendo que o irmão tímido que cometeu um pequeno equívoco não foi em Recife que ele foi consagrado ao ministério pastoral mas no Rio de Janeiro então no ministério de Casemiro Gomes de Oliveira estamos falando desse ministério a igreja convidou para ser seu pastor organizou-se o coro da igreja o primeiro hino ensaiado foi Finda Alida Terreal do cantor cristão por conta dessa informação que o irmão Altímio colocou aqui ele não colocou a data precisa mas diz que foi no ministério de Casemiro Gomes de Oliveira o ministério de Casemiro Gomes de Oliveira foi entre 1919 a 1921 o irmão Altímio coloca essa informação que foi nesse que organizou-se o coro da igreja e o primeiro hino ensaiado foi Fim da Lida Terreal com base nessa informação o nosso irmão Maestro Oziel preparou um lindo documentário contando os 100 anos da música coral aqui na primeira igreja que você pode acompanhar no nosso canal no Youtube já está lá o documentário completo no nosso canal no Youtube PIBBVC as iniciais de primeira igreja Batista Bíblica Vitória Conquista onde ele conta a história da música coral da primeira igreja 100 anos de música coral ainda no ministério do pastor Casemiro organizaram-se então a sociedade de senhoras e a união de mocidade a mocidade era bem ativa naquela época principalmente no setor evangelístico o pastor Casemiro Gomes de Oliveira ficou até o ano de 1921 ele sai da nossa igreja aceitando o convite da primeira igreja batista de Belo Horizonte e ali desenvolveu um longo ministério à frente daquela igreja após a saída do pastor Casemiro Gomes de Oliveira assumiu o ministério da nossa igreja o pastor Abílio Pereira Gomes conforme lemos aí no jornal Batista de 23 de junho de 1921 página 11 edição 25 é uma carta datada de 20 de maio de 1921 informando a saída do pastor Casemiro e a chegada do pastor Abílio Pereira Gomes nesta época do pastor Abílio Pereira Gomes nós temos a fundação do colégio Marcelino Mendes nosso segundo colégio nós tivemos inicialmente o Instituto Gusmão lá no mestre do ministério do pastor Antônio Teófilo de Queiroz conforme mostramos aqui o recorte do jornal Batista 22 alunos e agora então a igreja tem na rua 2 de julho o colégio Marcelino Mendes que funcionou por muitos anos aqui em Vitória da Conquista e foi uma escola tradicional em nossa cidade aqui nós temos por exemplo uma foto da frente do colégio Marcelino Mendes e quem foi Marcelino Mendes Marcelino Mendes foi membro fundador da nossa igreja ele consta lá ele era entre os 55 membros fundadores em 1900 ele era sobrinho do nosso fundador tertuliano da Silva Gusmão ele foi um membro muito atuante em nossa igreja o seu filho foi prefeito em nossa cidade Deraldo Mendes e nós temos aqui uma praça lateral a nossa igreja onde tem um ponto de táxi e nessa praça lateral é dado o nome de Marcelino Mendes uma figura muito importante em nossa cidade e aqui nós temos inclusive uma foto da família de Marcelino Mendes este senhor sentado aí com esse bigode é o Marcelino Mendes ao lado de sua esposa e ao redor da foto filhos genros filhas aí de Marcelino Mendes então a igreja fez essa escola e deu o nome de Marcelino Mendes inclusive próxima live nós pretendemos mostrar a bíblia que foi de Marcelino Mendes que nós ganhamos também do seu bisneto ele presenteou a igreja com a bíblia que foi de Marcelino Mendes esse membro muito importante e atuante em nossa igreja e nessa época o pastor logo após também um curto período de ministério o pastor o pastor Abílio Pereira Gomes deixa o ministério da nossa igreja em 1927 assume o ministério da nossa igreja o pastor Firmino Silva o pastor Abílio Pereira Gomes aceitou um convite para ser pastor no Paraná e então assume o ministério da nossa igreja o pastor Firmino Silva com o pastor Firmino Silva nós temos a inauguração do nosso terceiro templo que acontece em 1928 já no local atual na Praça Caixeiros Viajantes mas este é o assunto da nossa próxima live vamos continuar a história da igreja a partir desse terceiro templo em 1928 teve problemas também para impedir a construção e nós vamos ver que a duração da construção também foi longa por volta de 10 anos que levou para ser construído mas foi inaugurado teve uma grande repercussão na época a inauguração desse terceiro templo em 1928 mas aí é o assunto da nossa próxima live forte abraço Deus abençoe a todos continue conosco nesta viagem pela história da primeira igreja batista bíblica vitória da conquista 122 anos uma igreja viva proclamando a glória do Deus vivo aguardando juntos a segunda vinda de Cristo Deus o abençoe 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 Obrigado.